A ANCLE presta serviços de ensaios de aplicação aos seus clientes atuais e potenciais. Gostaríamos de mostrar-lhe como realizar esse processo. Preencha o formulário em loctite.pt ou contacte com o seu representante ou distribuidor ANCLE. Depois entraremos em contacto consigo para conhecer os dados da aplicação que quer realizar. Normalmente constatamos que os nossos clientes têm necessidades que não se podem resolver com outras soluções de fixação. Estas podem ser tão variadas quanto a estética, a viabilidade de produção, a capacidade para vedar a entrada de pó ou líquido, de isolar eletricamente ou de unir materiais diferentes. Com base na informação obtida durante o nosso primeiro contacto, determinaremos se já realizamos ensaios similares e se lhe podemos proporcionar a documentação necessária. Se precisarmos de mais testes, vamos trabalhar consigo para projetar um plano de ensaios que pode usar para fazer os seus próprios testes ou podemos fazê-los por si. Temos substratos de vidro, borracha, plástico e metal para replicar os seus produtos, mas também pode enviá-los para que realizemos os nossos testes com eles diretamente. Podemos testar a resistência, a impactos, desgaste e cisalhamento. Após terminados os ensaios, um dos nossos engenheiros irá contactar consigo para rever os resultados. Também lhe enviaremos por correio eletrónico a documentação com os resultados, incluindo os adesivos utilizados, as calibrações dos instrumentos, as condições no laboratório, os procedimentos, os resultados, as interpretações dos dados e os passos que propomos. Recomendamos aos clientes que ensaiem os produtos eles próprios. Dependendo do alcance do projeto, podemos ir às suas instalações para ajudar a realizar os ensaios. Esperamos que este resumo lhe tenha sido útil e que esteja pronto para nos contactar. Se desejar mais informação, recomendamos que veja os nossos outros vídeos.